Música Fim de semana chegou e a nossa agenda cultural, claro, traz a programação para você curtir o fim de semana. E a gente começa com as estreias nas telonas. Tem filme infantil, drama com direção brasileira e ainda um filme para já entrar no clima das Olimpíadas. Dá uma olhada. Manda ver! Os animais festeiros mais sem noção do mundo chegaram na cidade. E aí, cambada! Para a criançada chegou o Norm e os Invencíveis. Na história, um urso polar desabrigado vai para Nova York com mais três amigos. O urso logo vira mascote de uma empresa, mas... Descobre que a corporação está ligada ao destino da terra natal dele, o Ártico. A coprodução entre Brasil e Canadá conta uma rede de histórias protagonizadas por um cineasta, que é interpretado por Gael Garcia Bernal, um quadrinista por Alison Pio e uma modelo aspirante à escritora, interpretada pela brasileira Mariana Ximenez. O longa é o primeiro do paulistano Pedro Morelli. O filme também tem cenas de animação feita pela produtora de Fernando Meirelles. E no ano das Olimpíadas no Rio de Janeiro, estreia um filme que conta a história de um esportista das Olimpíadas de inverno. Voando alto é baseado em fatos reais e conta a história do saltador Michael Edwards, conhecido como a águia. O esportista, na verdade, é um amador com sonho de participar da competição. Iniciante, ele enfrenta várias dificuldades na prática do esporte, além da má vontade e descrença do comitê olímpico. E vamos agora para a música. Tem concertos de música clássica e também caipira, rock, reggae e muito mais. Roda aí! E vamos começar com música clássica. A Orquestra Sinfônica de Campinas homenageia os 400 anos da morte do escritor Miguel Cervantes, o autor de Dom Quixote. A apresentação vai revisitar três obras que interpretam a saga do Fidalgo com o fiel escudeiro Sancho Pança. O concerto acontece no sábado, às 9 da noite e no domingo, às 11 da matina, no Teatro Castro Mendes. Os ingressos custam 30 reais, mas tem meia entrada. Para quem gosta da moda de viola, o Teatro Sesi traz a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. O show é neste sábado, a partir das 8 da noite e a entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso no sistema Meu Sesi, nesse endereço que está aí na sua tela. E o hardcore dos irmãos do Bumbum Kid chega ao Bar do Zé hoje. A banda argentina lança novo single e toca canções antigas. A entrada é 15 reais e o show está marcado para as 10 da noite. E o coletivo Bomboclate realiza neste sábado à tarde a terceira edição do Reggae na Praça. O evento começa às 2 e vai até às 9 da noite com muita música jamaicana no toca-discos. A terceira edição do Reggae na Praça vai rolar na Praça Alfredo Elias Júnior, entre os bairros Costa e Silva e Taquarau. Agora, falando em praça, no sábado tem o Sarau Arte Viva no Centro de Convivência, às 4 da tarde. Um palco com som vai ser montado para quem quiser participar. E agora a gente continua com os espetáculos que rolam na cidade. Música e teatro na Red Eventos em Jaguariúna. O Be Deez Alive é a primeira banda brasileira a interpretar os ingleses que sacudiram a Dance Music e fazem uma apresentação neste sábado e tem gravação do DVD deste espetáculo. A casa abre a partir das 9 da noite, os ingressos custam a partir de 40 reais e para mais informações só ligar no telefone 3867-7001. Ainda falando em musical, hoje tem a apresentação única de tango no Teatro Castro Mendes a partir das 9 da noite. O espetáculo, com 11 artistas no palco, faz uma homenagem aos atores que fizeram parte da história do ritmo, como Carlos Gardel e Astor Piazzolla. Os ingressos custam 60 reais e tem meia entrada. E a comédia romântica Doidas e Santas se apresenta em Campinas de sexta a domingo no Teatro Brasil Quirim. A peça é inspirada no livro homônimo de Marta Medeiros e já foi vista por mais de 200 mil espectadores. E quem faz o convite pra gente da peça é o elenco, olha aí. E aí galera de Campinas, a gente está iniciando a turnê 2016 de Doidas e Santas em Campinas. Que dias, hein? 1, 2 e 3 de abril. Aonde, tio? No shopping em Guatemi, no Teatro Brasil Quirim. Não perca! A gente está esperando você, hein? Vamos lá! Doidas e Santas! Aê! Agora vamos falar de gastronomia e solidariedade. A cervejoteca cediu o primeiro almoço Burger Solidário. Parte da renda dos lanches vai pra instituição Bolsa de Valores Humanos. E quem quiser participar, a cervejoteca fica na Avenida Barão de Itapura, número 3133. O evento começa meio-dia. E olha, tem outro encontro nesta linha aqui em Campinas. Anota aí. Pra marcar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, a Ada Camp promove o segundo Ada Camp Food Park. Vão ser mais de 20 food trucks participantes. No ano passado, a atração chegou a reunir 5 mil pessoas. E este ano, os organizadores querem ultrapassar as expectativas. É isso aí, galera! A Agenda Cultural fica por aqui. Bom fim de semana pra vocês!